E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é Wesley Teixeira, estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode fazer pra melhorar seu dia a dia, realmente aumentar o seu grau de prevenção contra doenças se prevenir contra tantas doenças que existem nos dias de hoje que é comum, mas não é normal e realmente ter uma autonomia física, mental aí pra realmente ser uma pessoa, pra poder usufruir o que o melhor a vida tem de oferecer e enfim, realmente aproveitar a vida da melhor maneira possível, beleza? No vídeo de hoje eu estarei comentando sobre um problema muito comum eu tenho pessoas próximas de mim também que tem esse problema que é um problema gastrointestinal, que a medicina fala que não tem cura, que vai ter que usar remédio pro resto da vida que em algumas pessoas é um problema simples, em outras são sintomas e um problema de fato grave e que enfim, não existe isso de não ser curável, um sintoma simples e que é absolutamente curável, prevenível enfim, e basicamente né, eu estou falando do problema de refluxo ou de azia, de gastrite, enfim algumas poucas diferenças, mas que no geral são causadas basicamente pelas mesmas coisas e absolutamente as mesmas formas de mudanças né, você vai ter que fazer pra curar mais cedo ou mais tarde algumas pessoas vão ser mais rápidas, outras vão demorar mais, enfim, ou pra prevenir basicamente o refluxo, a gastrite, azia, os médicos recomendam que a pessoa tome os prazóis, os famosos prazóis tem omeprazol, tem pantoprazol e tantos outros né, que eles são bomba de prótons que fazem com que reduza o ácido gástrico no estômago e isso a pessoa vai ter um sintoma ali de alívio, uma aumentando porque reduziu o ácido, então está subindo menos ácido mas na verdade está apenas aliviando o sintoma, está apenas atacando o sintoma e isso ninguém deveria ter como objetivo né, em qualquer problema de saúde que seja a pessoa deveria buscar a raiz daquele problema, a raiz daquele sintoma, a raiz daquele mal a raiz daquela doença, a consequência, a causa daquilo ali e a causa de um refluxo, de uma gastrite ou de uma anzia não é excesso de ácido embora a medicina convencional acredita que seja por excesso de ácido que a pessoa está com ácido demais, a maioria desses problemas, 90, 95% desses problemas são por falta de ácido, não por excesso é raríssimo o caso que é por excesso de ácido na verdade ela tem quantidade normal, só que pela mucosa estomacal ou pelo processo ali de automático, de fechar o esfínter ou abrir quando nós engolimos a comida e algum outro processo específico acontece que o suco gástrico sobe um pouco e o esôfago, o nosso esôfago não é preparado para isso o estômago é de fato preparado para ter ácido, ele tem que ter ácido você não pode baixar o ácido do seu estômago com o remédio isso no médio e longo prazo vai causar diversos problemas os quais eu comentarei alguns deles mais adiante outra questão é que ao você tomar um remédio para baixar o ácido como dito, o estômago é preparado para ser ácido ele foi preparado para isso, para digerir as proteínas e aí a partir do momento que você não digere direito as proteínas por causa da deficiência de ácido, não por excesso de ácido essa proteína vai ficar por mais tempo no seu estômago não vai ser digerida, mesmo por mais tempo que fique não vai ser digerida da forma mais eficiente possível e você vai ter uma eficiência digestiva prejudicada isso no longo prazo vai prejudicar a sua saúde porque o nosso corpo ele precisa dos aminoácidos, não da proteína a proteína se ela entrar na corrente sanguínea, ela é tóxica e se você não tiver uma eficiência digestiva com ácido tanto na quantidade certa quanto no pH certo você vai prejudicar a digestão das proteínas e isso vai fazer com que ela passe pelos intestinos e aumentando a propensão dela passar pela barreira intestinal e entrar na sua corrente sanguínea e desencadear processos autoimunes doenças autoimunes então justamente, esse é um dos problemas bem comuns a maioria dessas pessoas faz uso de prazois omeprazol, pontoprazol, entre outros que são inibidores da bomba de prótons que vão inibir a produção do ácido clorídrico do ácido gástrico, do suco gástrico e isso vai prejudicar ainda mais a deficiência, a eficiência digestiva porque como dito, esses problemas essas patologias gastrointestinais são causadas em maior parte ou seja, em 90, 95% dos casos por deficiência de ácido aí a pessoa vai lá para aliviar o sintoma acha que é excesso de ácido e toma um inibidor de ácido um prazoal da vida e vai diminuir mais ácido ainda ou seja, vai prolongar mais ainda o tempo de digestão que já estava prolongado vai ter uma eficiência digestiva menor ainda isso no longo prazo vai poder desencadear aumenta a propensão, desencadear esses processos essas doenças auto-imunes especialmente a da tireoide conhecida como tireoidite de Hashimoto entre tantas outras além também de que a deficiência de ácido clorídrico não só vai gerir menos proteína ou seja, você vai ter deficiência de proteína aumentando a propensão de você perder massa muscular do processo de desintoxicação porque a proteína é essencial para desintoxicar o nosso organismo para regular a função renal para produzir neurotransmissores do hormônio do bem-estar da testosterona e assim por diante ou seja, vai aumentar a sua propensão de doenças não só cardíacas mas psicoemocionais também como Alzheimer, Parkinson depressão, ansiedade, estresse crônico e tantos outros problemas de saúde de forma geral sem contar também que quando você perde a eficiência digestiva por reduzir a deficiência do ácido gástrico vai diminuir mais ainda isso vai aumentar a sua deficiência de alguns nutrientes específicos como a vitamina D o magnésio o cálcio o selênio o iodo o zinco o complexo B especialmente a B12 enfim uma cascata de nutrientes vai ser menos absorvido o que já na maioria das pessoas já é deficiente vai ficar mais ainda então isso vai causar uma cascata um efeito dominó de reações prejudiciais para a sua saúde por exemplo só a deficiência de iodo está associado com mais de 500 doenças o magnésio é essencial para mais de 350 reações bioquímicas fisiológicas o zinco também para mais de 300 processos atividades complexas do nosso organismo e os outros nutrientes ferro também vai ficar mais deficiente então nutrientes fundamentais para a nossa saúde que na maioria das pessoas já é deficiente vai ficar mais ainda porque a pessoa está com sintoma uma patologia que ela acha que é por excesso de ácido mas é por pouco que no longo prazo já prejudicaria ainda mais a deficiência nutricional e aí ela vai lá e toma um prazo da vida que vai ficar mais deficiente ainda desses nutrientes ou seja só vai aumentar o prejuízo para a saúde dela embora no momento presente no momento ali que ela está sentindo aquele mal estar aquela fadiga aquela queimação e ela tomar ela vai ter um alívio só que no longo prazo o prejuízo vai ser muito maior porque mais cedo ou mais tarde a conta chega inclusive se você ler a bula desse tipo de medicamento você vai ver tantos outros malefícios que eles causam para a saúde tantos outros problemas de saúde um deles dos principais úlceras gástricas cânceres de estômago de intestino e tantos outros problemas que se fosse ficar citando aqui o vídeo seria longo demais mas o intuito desse vídeo o objetivo é apenas realmente trazer a consciência de que a extrema maioria se você sofre de refluxo se você sofre de azia se você sofre de gastrite ou qualquer problema desse tipo gastrointestinal o seu problema muito provavelmente não é por excesso de ácido é por falta de ácido como dito 90, 95% ou até mais é por falta de ácido aí você vai lá toma um prazol para diminuir ainda mais o ácido e para aumentar ainda mais esses problemas citados e que no longo prazo com certeza vai prejudicar sua qualidade de vida em algum grau então fica esse alerta para você tem alguns testes que você pode fazer para saber se o seu problema de saúde se a sua patologia se a sua gastrite a sua azia o seu refluxo é por excesso ou por falta de ácido como o vídeo já está ficando longo estarei fazendo um vídeo a parte sobre esse assunto para realmente passar as dicas necessárias para você mesmo sem algum exame específico para você saber se você está com falta de ácido ou com excesso de ácido porque se for com falta de ácido você com certeza pode parar com prazo e claro implementar um estilo de vida saudável porque realmente vai melhorar esse quesito vai regular tanta quantidade de ácido estomacal quanto a qualidade dele ou seja vai regular o pH dele ao invés de deixar com pH alcalino vai deixar ele com pH ácido porque como dito o estômago foi feito para ser ácido o problema na maioria das vezes é na mucosa que reveste o estômago na mucosa estomacal então ao implementar um estilo de vida saudável você vai melhorar tanto a qualidade e a quantidade do ácido estomacal quanto a mucosa que reveste o seu estômago reduzindo cada vez mais esses sintomas então eu vou fazer um vídeo a parte sobre isso mas se for por falta de ácido com certeza você pode parar ao não ser que seja um problema de gastrite nervosa de insuficiência gástrica de realmente um refluxo ou uma azia muito grave que aí você realmente tem que tomar todo dia para ter um sintoma aí não aí você tem que diminuir aos poucos intercalando toma dia sim dia não e conforme você vai associando junto o seu estilo de vida sua alimentação principalmente se você associar a prática de atividade física um sono de qualidade e uma suplementação de nutrientes que você estiver mais deficiente para acelerar o processo aí sim você vai acelerar o seu processo de cura o seu processo de reversão de remissão realmente melhorando o seu quadro clínico realmente melhorando os seus sintomas e no seu dia a dia realmente melhorando a sua qualidade de vida reduzindo não só os sintomas mas chegando a cura desse problema que a medicina convencional afirma que não a cura mas há inúmeros diversidades de depoimentos de pessoas que realmente curaram esse problema de saúde ou aquelas que eram realmente muito mas muito muito grave mesmo que não curaram mas melhoraram de uma forma significativa considerável reduzindo de forma drástica o consumo de tais medicamentos a dosagem dos medicamentos em cada vez que tomava e o sintoma a gravidade dos sintomas a frequência que ocorria esses sintomas e assim por diante enfim fato é que ao você melhorar o seu estilo de vida o que quer que seja qualquer problema de saúde ou vai curar ou vai melhorar de uma forma significativa realmente te dando uma qualidade de vida muito superior e que talvez você nunca pensou que fosse possível ter ok mas basicamente é isso espero que tenha ficado claro que tenha te trazido consciência do mal da causa real desses problemas de saúde da azia da gastrite do refluxo e de que realmente os prazois na maioria das vezes no longo prazo eles vão mais atrapalhar do que ajudar ali apenas no momento ok não esqueça de se inscrever no canal e partire o sininho para receber os próximos vídeos sobre esses assuntos de dicas práticas para implementar no seu dia a dia para melhorar alguma doença que você tenha ou para realmente você poder prevenir também ok e o seu like se você gostou se você não gostou dê o seu dislike comenta porque você não gostou o que eu posso estar melhorando para melhorar a forma que eu passo o conteúdo para se tornar mais prático para você implementar no seu dia a dia comenta também compartilha com seus amigos familiares para realmente levar principalmente se você conhece alguém que tem esse problema de saúde que tem um problema de azia gastrite refluxo para ele pegar essas dicas para ele ter essa consciência de qual é realmente a causa real desse problema de saúde e de forma geral o que ele pode fazer para realmente curar ou melhorar de uma forma considerável para ter mais qualidade de vida ok sucesso uma saúde de excelência para todos nós até o próximo vídeo falou galera e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri